Quinta-feira, dia 2 de novembro, as operações terrestres das Forças de Defesa de Israel chegaram ao seu quinto dia. Agora, as forças israelenses contam com o auxílio de escavadeiras blindadas e armadas. A finalidade desses veículos é abrir caminho através do terreno densamente ocupado e de ruas estreitas da faixa de Gaza. E você, o que pensa desse conflito? Deixe aí seu comentário e saiba de todos os detalhes no nosso canal. O canal Monarquia Livre.